Nas revendedoras, o gás de cozinha já subiu de preço de novo. É o segundo aumento em menos de um mês. Com mais esse reajuste de 6%, o preço do botijão pode chegar a R$ 95. Vamos ver aqui na tela. O ano mal começou e o brasileiro já teve que encarar um gasto a mais. O preço do gás subiu 6%. Esse é o primeiro reajuste de 2021. O principal fator é que o gás é baseado, o reajuste, no preço do barril de petróleo. E nós tivemos um reajuste do barril de petróleo e, consequentemente, sobe o preço do produto. Não é de hoje que o preço do gás está subindo. Em dezembro de 2020, já teve um aumento de 5%. Ou seja, em apenas um mês já teve reajuste. E claro que quem mais sente essa mudança é o consumidor, que agora vai ter que pagar em média de R$ 90 a R$ 95 por um botijão de gás. A Patrícia é dona deste restaurante que fica no centro de Maringá. Ela já começou a sentir o preço do gás pesar no bolso. A gente tem que saber ir lidando com essas altas, não só do gás, de outras coisas, o gás vai ser agora. E para tentar não repassar esse valor que a gente paga para os nossos clientes. Buscar um preço mais baixo pode ser uma alternativa, mas é preciso ficar muito atento à qualidade. Só tentar o consumidor para ele ficar de olho quando o gás que passar da rua de casa for muito diferente do preço de um revendedor legalizado, para ele desconfiar. Então, procurar o menor preço, ok, isso aí o consumidor tem que fazer. Mas cuidado com quem colocar dentro de casa com preços muito diferentes, porque ali não deve ter coisa boa, não deve ter gás de procedência legalizado. E como é que economiza, né? Só se parar de cozinhar, só se parar de cozinhar ovo, de esquentar água para o café, não tem como, né? A gente tem que pagar essa conta aí.